A quinta etapa, a Chardonnay-la-Chatre. O Plutão de Novo aqui a rolar com quase todas as suas unidades, na tentativa agora sim de anular a fuga de Abdiaparov e de Arman. Perderam há algum tempo? Sim, estão já muito mais próximos da frente da corrida. E cá está o Plutão de Novo. E o que ainda falta é chegar de ciclistas. Agora sim estão a encostar. Está muito alongado aqui na sua traseira. Agora sim vai voltar a formar-se um Plutão. Faz uma distância bem grande entre a frente da corrida e a par de trás. O Berzin vai atrás. Ainda não encostou. É dos poucos que ainda não faz parte do Plutão. Está à vista, por favor. Berzin que vai com o MG. Mateo Tossato. Também um cientista italiano. Italiano, a dar uma grande ajuda. Porque admiram-nos que Berzin não tenha nenhum companheiro de equipa com ele. Normalmente isso não acontece. A equipa Batik vive muito à volta de Berzin. Mas eles estão próximos já da cabeça do Plutão. Então terá de ser um dos ciclistas a ficar envolvido também. Eu recordo que a arqueda se deu exatamente na cabeça do Plutão. Na cabeça. Vamos esperar que não tenha nenhum ciclista sido forçado a abandonar a turra. Embora tivéssemos para um ciclista da MG com alguns problemas. E quando se trata de clavículas. Sim. Isso aí é mais complicado ainda. Repara Berzin. Ainda vai na perseguição. O ritmo é muito forte. E um outro grupo. Há muitos ciclistas ainda. Exato. Isto é muito complicado. Champanhe. Não é mal agora. Não é nada mal. Estamos a 18 km e meio da chegada. E a frente da corrida. Com os dois homens ainda. Não, mas o ritmo já é... O hôbdo é a prova e nem se mexe. Provavelmente porque já sentiu também que... Eles têm indicação, como nós dissemos. Vão ter indicação do tempo. O vento parece-me forte. Provavelmente de frente. Aí está uma nova indicação. 45 segundos. Baixou muito. O vento está de frente. Está de frente. E isso complica aí de que maneira a ação destes dois ciclistas. Agora, Verzina a aproximar-se. Uma excelente ajuda deste corredor da AMG. Sim. A Verzina. A Verzina. A Verzina. Para já, anda lá exatamente essas coisas. Pois, mas não muito para Verzina, que não é seu colega de equipa. A frente da corrida com o Muzio. Também o homem da Baneste. E bastantes mapas aí na frente. E bem ali lá lá lá. O Orlando Rodrigues. Muito bem. Marino Alonso. E Orlando Rodrigues, muito bem posicionado. Luc Leblanc. Luc Leblanc também. Começa a haver um autêntico favor dentro do portão, exatamente pelas esquerdas. E os ciclistas já perceberam o que está a ver. Sim, sim. E há que ter muita atenção. Os corredores vão em direção ao mar, como dissemos. Lorraine Brouchard. Atrás da corrida é um dos que ficou, portanto, no último grupo. Exatamente. Muitas dificuldades. Lorraine Brouchard aqui. O líder da classificação do Prémio da Montanha. Com algumas dificuldades. E o regresso ao portão. E há uma distância ainda razoável. E se não está com nenhum colega de equipa. E há ali mais um ciclista da ONCE. E há também um ciclista desta equipa americana e o US Postal. É o Adriano Baffi. É um veterano italiano já. Havia também um ciclista da ONCE. Vamos tentar identificar quem vai no grupo de trás. É, porque a fuga, a queda, aliás, foi dada, como dissemos, bem na frente. E apanhou gente ilustre também. O caso de Brouchard, por exemplo. 22 segundos, portanto, não tarda nada. E a fuga de Abdiaparovia e Arman será anulada. E vamos ter, com certeza, que tudo indica que sim, uma chegada em Plutão. É, o ritmo vem muito forte. Forte, exatamente. O Plutão rolar com alta velocidade. Agora com muita velocidade. Ali, outra passagem complicada. Mas parece que sem problemas. E dificuldades acrescidas para Brouchard e aquele pequeno grupo que ficou para trás. Mas, porque tinha alguma curiosidade em perceber que era um ciclista da ONCE, claro, vinha. Mas, eu fiquei, na primeira vez, fiquei com a sensação que era o Jalabert. Mas, tu convenci que se fosse o Jalabert, eu já teria havido um... Toda a equipa à listeria, não é? Pois, exato, imagina. Sim, havia um destaque. Seguramente, seguramente. Os franceses nesse aspecto. Não, não. É, André Atafi continua na frente. É fantástico este ciclista. É impressionante. Sim, sim. É impressionante. É o tipo de ciclista que consegue fazer isso durante muitos, muitos quilómetros. Tem aqui, tem aqui. Aliás, como é hábito. É, escolhe sempre uma boa equipa. O Jalabert é uma das melhores equipas do mundo. Exato. Tem muitos corredores. Alguns não estão aqui. No passado, tinha uma equipa melhor. Sim. Estava lá no Obra Molano. O Rominger ainda fazia parte dela, não é? Mas, não tendo agora nenhuma grande figura, além de Tom Kovt, que, como sabemos, não está presente, mas consegue, há mesmo nove corredores de grande qualidade. Exato. Como o campeão do Mundial Anemisio, o Oscar Kamanzan. Também temos alguma curiosidade em ver a corrida deste polo. O Zé Noniaz Kula, que é um ciclista polaco, que já fez um pódio na Volta à França. Na Volta à França, exato. Se bem que agora já esteja um pouco na veterania. Daniel Nardelio, que é um excelente corredor também. O Wilfried Peters, o ciclista belaga de excelente qualidade. O bom sprinter e campeão de ciclista belaga Tom Stil. O André Atafi. Que já fizemos referência. E o Franco van den Broek, que é uma grande esperança. Sim, a grande esperança do ciclismo belga da qualidade. 13 km quando os ciclistas da frente vão abdicar e vão ser alcançados pelo Pluton. Estamos, portanto, na derradeira fase da jornada. Aqui se vai jogar tudo para a vitória na etapa. Ele continua com grandes dificuldades. Continua. Ele provavelmente não tem grandes ajudas também. Pois não tem. Pois é, pois não tem. E vai perder tempo. Alguns homens. Ah, e não há muito aqui. O grupo é grande. Alguns homens da Saeco. E da Lotta. A Saeco hoje também tem que dizer. Não sabemos se Mário Chipolino terá ficado para trás de novo. E há ali também Massimo Emiliano Lelli, o vencedor da Volta à Portugal de Lantação. O dorsal 119 da equipa Saeco. E também o dorsal 112, Filipe Bouchot. O suíço. Cá está. Fogo anuado. Exato. E um rito muito forte. A Saeco teve sempre envolvido nas quedas da Saeco. É. Hoje é um dia não para esta equipa. Estamos a 12 km da chegada. Um rito muito forte. Marino Alonso agora na frente também. É. Um ciclista espanhol de grande experiência. Ah, sim. E excelente também neste terreno. Sim. Não. Jalaberro está ali entre os primeiros. Parece que sim. Exato. Estão alguns homens da 11, entre eles Jalaberro. É. Exato. Mas cá atrás muita dificuldade para aqueles... Muita dificuldade porque o Plutão está assim com esta velocidade. Nota-se bem. Está configuração. Nota-se bem. Bastante alongado. Quero dizer que se vai andar muito, muito depressa. De qualquer das formas. Também não nos parece muito normal que ninguém da equipa festina tenha ficado para ajudar. Afinal, um dos corredores mais importantes desta equipa. Parece de alguma forma estranha esta situação. Porque isto para borrachar, se ele ficar na forma como está, se ficar sozinho, isto quer dizer, no final da etapa, três, quatro minutos no mínimo. Se não tiver ajuda de ninguém, sozinho, isto quer dizer, no mínimo, três minutos. É que ia atirar ali? Ah, sim. E de facto estavam ali quase vinte ciclistas. Sim. Mas se forem todos de outras equipas e que veem ali um líder da classificação do Prémio da Montanha, um ciclista que o ano passado esteve também em plano de destaque. E é, tem que dizer-se, não fica este candidato a um lugar nos cinco primeiros. A um lugar, no máximo, nos dez primeiros. Exatamente. A Vanerte também, muito bem colocada. Exato. E a Mapei? Não se vê a Telecom? Telecom, não. Agora uma enorme reta. Vamos ver como se vai desenrolar... Ah, já estão ali alguns elementos da Telecom também, Francisco, nos primeiros versos. Sim, sim. Agora estamos a Vanerte também com os ciclistas bem colocados, a Onze também. Vamos ver o que é que isto vai dar. Alguns ciclistas a sair da estrada. Exatamente. Um homem da Onze. É isso, é uma luta muito, muito grande para se conseguir chegar à frente. É verdade. A Festina também está ali na proteção provavelmente a Viranque e também a Dufault. e Borrochá terá sido, de alguma forma, sacrificado... Exatamente. ... ao facto de ter outros corredores na frente. E está a Festina, com alguns dos seus elementos também, a trazer os seus chefes de fila para a frente. É verdade. É verdade. Dá perfeitamente para ver a luta que é dentro do Plutão, toda a gente a tentar chegar à frente, isso não é possível, mas todos a tentar estar nos primeiros lugares. A estrada não cabe muitos ao lado... Exato. E o andamento é muito vivo. E o ritmo é muito vivo. Dez quilómetros, pouco mais de dez quilómetros para a casa. E o Borrochá, que eu recordo, iniciou esta tarta para além de ser no seu posse. Berzin não conseguiu encostar também. E está com problemas na clavícula. A queixar-se. Ele tem ali uma... Exatamente. Grande dificuldade para Evgeny Berzin. De qualquer maneira, ele está há muito tempo com o Plutão em vista. Repara também, Michele Bartoli, Francisco. Dois dos principais ciclistas deste Plutão. Em dificuldades, ele vai até apanhar a boleia. Não é que Berzin chegou a entrar. Só que voltou a descolar. Exatamente. O ritmo altíssimo que se segue também. Michele Bartoli está, de facto, com muito azar. Ele vai tentar recolar agora de novo. Michele Bartoli foi um dos ciclistas mais afetados na primeira queda. Ele está em bastante mau estado. Está muito atrasado na classificação geral. Um dos melhores ciclistas do Plutão Mundial. É segundo no ranking da UCI. Faltam dez quilómetros. Estava eu a dizer que o Berrochar está, a partir desta etapa, em 37º, na geral, a quatro minutos e quarenta. Sim, portanto, uma excelente posição, apesar de tudo. Vai ali um ciclista da Telecom na cauda da corrida, com a Saeco. Vão aqui muitos ciclistas ainda. É um grupo grande. É um grupo muito grande. E a Saeco tem aqui uma série deles. Está aqui um homem da onça que terá ficado à espera também. De alguém. De alguém. De alguém era... Exato. Vimos ali Giovanni Lombardi, o italiano sprinter da Telecom. É, que terá ficado também. Era o Roberto Sierra, estava preocupado a olhar para trás. Terá tido indicações para esperar por alguém. Verzinho vai entrar. Verzinho vai entrar. Verzinho vai entrar com a ajuda de Bartoli. Mas vimos há pouco, Verzinho, a caixar-se com o ombro. Sim. Ele tem, parece-nos, algumas escoriações no braço direito. Terá batido, eventualmente, com a clavícula. Aliás, é o problema maior destas quedas. É exatamente o facto de se cair normalmente por cima da bicicleta. Sim. Ou traumatismos cranianos, ou eventualmente fratura de clavícula. A gente acontece. Vamos tentar perceber agora do helicóptero qual a desvantagem, qual a diferença entre o pelotão e o grupo. Se eles nos mostraram... Não deu para ver. Não deu. Não perceberam o que nós estávamos a dizer. Não. Alain Mizil, campeão do mundo. E a Mapei hoje a trabalhar muito bem na cabeça da corrida. Trabalhar muito bem. Provavelmente pensando numa possível vitória de Tom Steele. Sim. E porque não, também, eventualmente, pela própria situação da corrida, e ao aperceber-se de que tem os seus corredores importantes na frente, o que não acontece com outras equipas. Sim. Nós não fizemos... Não nos foi possível fazer uma leitura de todos os corredores que aqui estão, mas como vimos, por exemplo, Verzinho em dificuldade, vimos um homem que é tido como, para os primeiros lugares, o caso do líder da classificação da montanha. O Verzinho deve ter... 22 cursos para o grupo de Brauchart. O Verzinho deve estar mesmo com problemas, porque o Verzinho se entrou, não é? É, normalmente não sairia. Não sairia. Pelo menos um corredor com este nível. Vemos ali Eric Zabel, à direita do ecrã, junto à relva, junto à Berman, o líder da classificação por pontos, está hoje na segunda posição da geral. Depois de ter conseguido amelhar alguns segundos de bonificação nos sprints intermédios, onde nem sequer apareceu Mario Cipollini. Exato. Mario Cipollini, que também foi envolvido hoje numa das quedas. Ele esteve com alguns problemas. Desta vez não o vimos. Exato. Se bem que hajam ali muitos elementos da equipa Saeco. Não, vai aqui, vai lá. Ele vai na corrida. Mario Cipollini vê-se bem ali no platão. Sim, sim. Calção Vermelho. Exatamente. É isso. É o único tipo de Saeco que tem calções diferentes. Os outros correm com calções pretes. Ele costuma mudar de cor todos os dias. Durante alguns dias foi todo o amarelo, agora mudou para o vermelho. Depois do calção dos Estados Unidos... Primeiro dia. O calção amarelo quando liderava a classificação geral e hoje o calçãozinho vermelho. É um rapaz que... Aliás, eu pelo menos pensei que ele hoje tivesse aparecido todo preto. Depois de ter perdido ele ter camisa lá amarela. Sinal de luto. Mas não. Este homem... Este homem da Batik seguramente não sabe das dificuldades do seu chefe de fila. Não. Porque... Não sabe, seguramente, das dificuldades com o que vem. Evgeni Berzino, uma falha que a nós nos parece... A normal. Numa equipa que vive quase exclusivamente à sombra... Ou à volta desse ciclista russo. Mas agora como tem Minali... Minali ontem ganhou uma bela etapa. Como já ganhou uma etapa. Porque não voltar a ganhar. E hoje seguramente a etapa vai acabar ao sprint. Não é? Isto é uma indicação também, Francisco, e mesmo estando à distância, de que em termos de classificação geral individual provavelmente não há grandes pretensões para a equipe Batik. Ou seja, isso quer dizer que Berzino não estará aqui... com pretensões a um lugar. Berzino é aquele ciclista que engana muita gente. Às vezes até se engana ele próprio. É, se calhar. E parece que as relações dele com o próprio diretor desportivo também já não são as melhores. São as melhores. É porque ele falha tanta vez e dá tantas preocupações que... Há um momento em que provavelmente o próprio diretor achará que... não vale a pena. Não vale a pena. Muzio também. Ele que é... Então ele que é um especialista nesse tipo de coisa. Exato. Um excelente regulador. É, uma mapeia bastante ativa, de facto, neste final de corrida. O que é bom para a corrida? O que é bom para a corrida? O que é bom para a corrida? Os corredores aproximar-se rapidamente do final. E por este andar o grupo de Borrachar não vai conseguir... É, vimos uma referência de 22 segundos. Não era muito. Aliás, o grupo era bem numeroso. E se houver ali um entendimento, com certeza que conseguem... facilmente, pelo menos, manter na ordem dos 30, 40 segundos. Agora, dizíamos, era se Borrachar ficava sozinho contra este pelotão a rolar a esta velocidade, aí ninguém lhe tiraria no mínimo 3 minutos. Mas não, ele até... As últimas imagens já ouvimos tranquilo dentro do grupo. Aquilo, afinal, já é um pelotão. Dava a sensação que a coisa estava mais ou menos controlada. Estava controlada. Estamos, portanto, nos últimos momentos em Saint-Just-la-Zac. No Zac, Saint-Just-la-Zac. Seis quilómetros e meio. Exato. Devem estar a entrar nos últimos seis quilómetros. Faz uma capela. Há sempre, em todas as localidades, na volta à França, há a chamada Chicane de La Chapelle. E lá está, o toque do sino. Não falha nada aqui. Perfeitamente perceptível. Toca ao sino, canta o galo, passa ao pelotão. Estamos nos últimos cinco quilómetros da jornada. Praticamente. O Amapai a trabalhar muito bem. Vemos ali Oscar Camanzan. Uma... Uma incógnita. Um campeão de serviço. Sim, vamos ter alguma atenção também nesta corrida. Este corredor que já na volta à Suíça andou muito bem. Inclusive a liderou. Não ganhou porque foi vítima daquelas... Aquelas coisas que acontecem mesmo a nível internacional. Aquelas flores que ninguém percebe. Exato. E isso acontece em todo lado. Um dia um ciclista ganha treze minutos e acaba com uma corrida. Aliás, mesmo se passou no Miri Livre, não é? Exato. Com a vitória do Alberto Elias. O Alberto Elias. Então foi por duas vezes. Deixaram-no ganhar montes de tempo. Parece aquela célebre volta a Portugal ganha pelo Manel Sofrino. Sim, é verdade. Já lá vão uns anos também. Agora é Oscar Camanzan que vem para a frente. Mapei de facto está hoje bastante trabalhadora. Mapei Batik na frente do pelotão. Repare-se como é perceptível o alongar do pelotão. É, este é um ritmo muito forte. Muito forte. O que é o que é o que é? O que é 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 o que é? É, o que é 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 o que é. Os homens da TVM ali também. Blitz Levens, vai tentar. Blitz Levens tem que... Costuma ganhar a sua etapa. Costuma ganhar a sua etapa. Como está apazito. É verdade. E cá está. 4 quilómetros para o final. O camisola amarela também muito bem posicionado. O céu está carregado. Esperamos que não vá mudar o tempo. Sim, porque ontem fez muito calor na volta da França. Na altura precisamente em que os ciclistas vão começar a abordar a montanha já na segunda-feira, não era nada agradável, porque para além da montanha tivesse que chover. Para grande parte dos corredores não, se bem que alguns perdiram esse tempo. Em relação ao nosso português, ele preferiria que houvesse calor. Tivemos ali alguns ciclistas da Kelm, de quem tão pouco se tem a falar. Sim, com certeza que são ciclistas. Falou-se especialmente do primeiro dia, quando ficaram todos na primeira queda. Mas são ciclistas que vão aparecer quando chegaram os Pirineus, Francisco. Principalmente o Fernando Scartin. Scartin, um ou outro colombianeto, porque não lá o nosso... O Cepa Gonzales Pico. Se ainda estiver com alguma força, depois da grande corrida que fez na volta à Itália, se tiver alguma reserva ainda, com certeza que vai aparecer nos primeiros lugares nas subidas. Mas em relação ao Scartin, esse já é um corredor tão habituado. Tem algumas dúvidas, o Scartin vai fazer uma grande volta à Espanha. Pensando na volta à Espanha. Cá está de novo, a Mapei. Esta é, exatamente, a parte de trás da corrida, onde já está a Lorraine. É o grupo de Laurent Rochard, que está muito próximo do portão, se não entrou já. Eu não percebi bem. Vem ali o Eppner, da Telecom. Aliás, ele é Telecom. Não está minimamente preocupado. Olha lá, o Eppner e o Giovanni Lombardi. Exato. E o Lombardi, esse sim faz falta a Isabel. Exatamente. E o Eppner também faz, para o caso de lançar o sprint. Mas em termos de classificação, ele não estará minimamente preocupado. Amanhã ou outro dia... É o caso que vai discutir a vitória na etapa, porque estão, para já, debilitados, não é? Sim, sim. São dois siglistas menos. E Lombardi, então, que tem sido o lançador dos sprintes. É o último a sair da frente. E que, nesta altura, dificilmente chegará já à frente da corrida. Não tivemos mais indicação da diferença de tempo, mas... Não, eu pareci que eu estava muito próximo. Por vezes pode ser... Uma ilusão. É, ilusão de óptica. Dois quilómetros. Dois mil metros finais para esta etapa. Vai ter agora a sua fase decisiva. Os homens da TVM também, como dissemos, do Rabobank. Uma tentativa de um ataque de um ciclista da Rabobank. Exatamente. É aquele momento dos dois quilómetros que pode causar alguma surpresa, agora ao alongar do poltão. Ah, uma resposta pronta da TVM. Pronta da TVM. Mas são sempre espetaculares estes. Sim, sim. Espetaques nos últimos quilómetros. Afinal, é a discussão da corrida. É para os últimos metros que fica todo o suspense. E vê-se perfeitamente como a poltão se alongou ainda muito mais com este ataque do ciclista da Rabobank. Parece-nos Rob Sorensson. Rob Sorensson que está também muito mal posicionado na classificação geral. Também diga-se que esta primeira fase da volta não tem sido nada favorável para ele. Eu recordo que está apenas em jogo a vitória na etapa. Não há, seguramente, alterações de vulto na classificação geral. Pelo menos face aos primeiros. O último quilómetro. O último ataque também. Os últimos mil metros com mais alguns ataques. É um ciclista penseiro da US Postal. Ah, mas não passou de tentativa. Sim, exatamente. É para o rapidamente ultrapassado. Exatamente. Está tudo ali. Isabel agora não tem. Moncassan. Está tudo ali. Chipolini. Na roda do seu inseparável Fagnini. Exatamente. Gian Matteo Fagnini. Abriu o Albanco. Arrojou-te também. Está um Rabobank na frente. Aquela confusão habitual. Abduyaparov. 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 Está bem. Minali. Chipolini. Muito confuso este sprint. Vai dar queda. Repara. Espera bem que não. Está complicado. Isabel já deu. Inclusive já há ali pancada entre dois corneiros. É natural. Isabel vai ganhar. Isabel vai ganhar. Não é lícito. Oh, Abduyaparov. Atenção. Não é lícito. Isabel vai ganhar. Não é lícito e ganhou. Não tem luta. Não tem luta. Houve ali um pegar entre Tom Stills e outro ciclista que não vimos quem. Bem. Vimos-los quase no chão e depois há um bidon que é lançado. Exato. O surpreendente é como é que não caiu ninguém nesse sprint. É isso. E o surpreendente. Ah. Aí está. Um quilómetro. Vão perder mais de meio minuto, Francisco. Pois é. Pois é. Mais de meio minuto para este grande grupo. Pois é. Vai haver algumas alterações de facto na classificação geral. Não nos primeiros. Obviamente nos cinco primeiros. Sim, mas há aqui gente que vai perder tempo. Ih, há onze. Então não é que se calhar vem lá mesmo geral. Não, provavelmente virá o outro ciclista que fizemos referência, Francisco. Do outro chavariano. Do outro chavariano. Também são quatro da onça. A ceia que também tem muitos. A ceia que obviamente que vem ali o Maximiliano Lely. Exato. É provável que venha aqui o Ivan Gotte. Sim, sim. E mais de um minutito. E mais de um minutito. Ah, sim. O Berrochar. A Telecom tem dois ciclistas. A TVM também tem alguns. A Festina além de Berrochar tem outros ciclistas lá também. O MG. É muita gente. Isto é mau. Isto é muito mau. A onça de facto está com uma... Sim, sim. Está com grandes dificuldades. Eu digo que isto é muito mau para a onça, não é? Sim, claro. É bom para outros. É bom para outros. Especialmente para Orlando Rodrigues, não é? Vai subindo assim a alguns lugares no geral. E quase um minuto e meio, não é? Ah, um minuto e meio, provavelmente. Um sprint que esperamos voltar a ver imagens. É bem confuso. Nós reparámos quando foi sofrido a média muito baixa desta etapa, 36 km por hora. Foi muito fraco. Como dissemos, durante muito tempo os ciclistas vieram muito devagar. Os ciclistas chegaram com quase uma hora de atraso. Estão as imagens. Já na parte final, Francisco, alguma surpresa na presença de Abdullaparov. Exatamente. A discutir a corrida. Com Minali e Cipollini. Provavelmente o segundo lugar. E Blitz Levin. Exatamente. Blitz Levin. Cato de trás, não. Muito longe. A vitória de Isabel. De Isabel. Isabel primeiro, segundo será a Nicola Minali ou o Blitz Levin. Terceiro, o Abdullaparov. Vamos ver. O quarto é um ciclista da MAPEI que vem aqui. O... É, Blitz Levin em segundo. O Abdullaparov. Terceiro. Quarto lugar... Ciclista da MAPEI. Penso eu que é da MAPEI. Exato. Não é da MAPEI, não. É um ciclista da Mercatona. E o Nicola Minali é que foi quinto. É isso? Moncassé é sexto. Moncassé é sexto, exato. O ciclista da Mercatoni... O ciclista da Mercatoni... Provavelmente Mário Traversoni, não, Francisco? Poderá ser ele, ele que é um ciclista rápido também. Omar Quartungui. Segunda vitória... Segunda vitória para este ciclista que tem este objetivo, vencer a Copa. Ali é a confusão, ali é o início da competição. Tom Ciclos agrediu o Moncassé com o bidon. Exato. Tom Ciclos agrediu literalmente o Moncassé com o bidon. Nós vimos que, alguns instantes antes, houve um tocar entre os ciclistas, provavelmente Tom Ciclos e Moncassé, e a reação dele foi pegar no bidon e lançar o bidon sobre o seu adversário. Ah, hoje vai haver penalizaçõezinhas. Provavelmente. Ah, pois vai, porque isto não fica assim. Mário Cipollini desistiu do sprint completamente. Sim, sim, não teve hipótese. Não teve hipótese até porque ele não tinha equipa, não é? Sim, que não tinha. Se era o Mateo Fagnini aqui ali... Sim, seria, provavelmente. Mas eles, creio que toda a gente, ou grande parte destes corredores, são penalizados com aquela confusão que existe na hora de lançar o sprint final. Estamos a falar de um belga e de um francês, não é? Não podemos esquecer. Sim, alguma rivalidade. Foi muito... Aqui ainda está, Cipollini ainda está em condições, mas depois vê que não tem capacidade. Foi poderoso demais, Eric Isabel. Foi. Foi poderoso demais, Eric Isabel. É a segunda vitória deste fabuloso sprinter da Telecom. O Nicola Minali também fica parado nos últimos metros. Ele que vai durante muito tempo na segunda posição acaba por ser ultrapassado, não tem poder para manter tanto tempo o sprint, termina apenas na quinta posição. É o Eric Isabel que já o ano passado chegou aos Campos Elíseos com a camisola verde vestida. Cá está ele no pódio insuflável do Tour de France para, de novo, receber os aplausos de muito público que está seguramente aqui, a Emma Rennes, para o final desta sexta etapa da volta à França em bicicleta. De novo, de novo, vitória de Eric I, primeiro avisar. Primeiro avisar, exatamente. Enquanto isto, não se esqueça que logo na RTP1 vai ter um alargado desta sexta etapa. Nós, na RTP2, amanhã estaremos no ar, durante as tardes de desporto, quer amanhã, quer no domingo, a partir das 14h30. Na segunda-feira, recusamos este horário, não este de hoje, mas o horário que anunciávamos no início, 15h25, para a transmissão direta daquela que vai ser uma excelente etapa, a primeira etapa dos Pirineus. Pelo menos tudo se prepara para isso. Há uma grande ansiedade, todos nós, pela etapa de segunda-feira, à primeira abordagem às altas montanhas desta volta à França. Ficamos com este slow motion do triunfo brilhante de Eric Isabel. Orlando Rodrigues vinha aqui neste primeiro grupo, estará mesmo beneficiado de algum atraso de outros equipamentos para subir alguns graus na classificação geral. E vamos poder ver ali a troca de mimos entre Moncassan e... Ui, 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 ali é feio, ali é feio. É Isabel com, provavelmente, Moncassan. Não, Moncassan vem deste lado. Moncassan vem do lado. Então é um outro ciclista que ele, por exemplo, arruma com o ciclista para passar. E depois lá atrás, aquela reação... Então é um espectador que cai lá atrás, exatamente. Vem agora o Chipolini. Pronto, cá está a classificação. Isabel, Blisleves, Abdiapro, Mário Traversoni, como o Marco já agradece, Nicola Minalli, Frederico Moncassan, McEvan, Baldato, Damien Nazon e Máximo Strasser a fechar os primeiros dez desta sexta etapa da volta à França em bicicleta. Cédric Vassar mantém a camisola amarela. Então, até mais logo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.